A data gaúcha é a data que se comemora o encerramento de uma grande revolução que durou 10 anos aqui no nosso Rio Grande do Sul. O que pretendia os farrapos não foi concluído, mas as ideias foram semeadas e aquele decênio heróico revelou muito da identidade gaúcha, da persistência, da resistência, da coragem e também da lealdade e da solidariedade. Então, são coisas sagradas para nós, gaúchos, e essas coisas se sintetizam nas comemorações da Semana Varoupilha e no 20 de setembro. Nós semeamos ideias que vieram amadurecer 40 e tantos anos depois, quando foi proclamada a república em 1889. Então, comemoremos o 20 de setembro como cidadãos brasileiros, gaúchos e latino-americanos. E comemoremos aquelas três palavras que estão no brasão da nossa bandeira, liberdade, igualdade e humanidade.